Gente, bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Bá. A Bá tinha fala que é tarde já, olha que horas são. Dez horas, antes das dez, não sábado. Ah, não, dez e dez. Hoje eu dormi até mais tarde, não até agora, agora. Mas se eu for até uns vinte minutos atrás. Sábado é dia de macarronada pra dar aula. Ela tá fazendo macarrão salpicha e cebola. A Bá tinha faz molho com ketchup, mas aí eu joguei molho de tomate aqui. Você mistura o macarrão tudo junto no molho? É, mistura. Ah, só que tem cebola. Hoje vai chover, você acha? É, ó. Tá escuro. Tá escuro, né? Ó o Tchitico, vem. Tchico, para com isso, filho. Você acabou de comer. Tá catando o macarrão do chão. Eu almocei. Agora eu vim andar um pouco de bike. Eu não trouxe o Tchitico porque ele não fica igual dos cachorros, ele não anda junto. Ele vai onde ele quer e ele some. Então eu deixei ele em casa. Ele tem que aprender a andar igual a Gaia e o Rati. Eles andam juntos. E se eu dou meia volta, eles também dão meia volta, sabe? Ai, meu Deus. Tá aí. Tem que ir mais devagar. E aqui também o chão é meio buracoso, né? Ai, é. Meu Deus. Ai, tá bom. Ai, eles ficam mais juntos. E quando eles vão cansando mais, daí eles ficam mais juntos ainda. Gaia, onde você vai? Achou alguma coisa ali. Tipo, eles não vão muito longe. E quando eles veem que eu tô indo pro outro lado, eles já percebem. Ai, meu Deus. Ai, de coordenação aqui. Doguinho. A Gaia e o Rati. O Tchitico não. Ele iria lá, sabe? Ele nem olha. Tô morta. Acho que eu saí era umas 11 e 30. Pô, tu também não quis ir, não. Tá pra... E a Gaia... Tá cansada. Tá vindo aí, ó. Os outros engasgando, tá tomando água. Chegou. 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 O Tchitico tá dando de casa, chorando. Com quem que você tava conversando? Com quem? Com... 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 Com a Gaia e o Tchitico. Que? Com a Gaia e o Tchitico. Quem? Que é da... Do Carvalho. Ah, é? Que que você tava conversando? Realmente, parecia que você tava conversando? É. Você falava... Ah, é? Você tava lá na I Carvalho? Não, eu tava viajando. Ah, você tava viajando? Pra onde? Não, acho que tinha ido buscar atleta. Atleta? Quando? Com o Tana Agustiana. Com o quê? Com a tia da Carvalho. Ah, mas você já foi fazer isso? Nunca. Nunca? Você tava buscando atleta do quê? Eu não sei, eu vou amiguinho, né? Eu queria comprar gelieira. Gente? É. Eu só tava ouvindo o Batia conversar sozinha aí. Né, Gaia? Meu, ainda não é nem duas horas. Dorme mais um pouco. Enquanto a Batia tira uma sonequinha. Olha como ela me chuta, gente. Eu e a Gaia estamos aqui no sofázinho da Batia. Também descansando. É raro a Gaia querer ficar junto, assim, viu? Tem que aproveitar. A Batia tá vindo, ó. Acho que ela tirou uma soneca de umas três ouro. Não, né, pra ir? Tu pode, ó. É. Nossa. Olha a Gaia, Bá. Tá aproveitando. Vamos assistir um Dorama? Hã? Vamos assistir um Dorama? Vamos. Vamos colocar um Dorama, hein? Não, vem. Vem sentar aqui. O Batia não vai arrumar o buquê? Buquê? Não vai arrumar o buquê? Buquê? Uhum. Tu bate, não? Não, mas... Deixa que se vence. Né? É. Vai. Ah. Vai comer batata palha? Não, não. Eu comi um mamão. Hã? Eu comi um mamão. Mamão? Tem vários mamão aí, Bá, que tá apodrecendo. Apodrecendo? Acho que tava batido. Ah, é. Tem que comer rápido. Tá gostoso, hein? Deixa eu comer. Vai comer um? Não. Tem, acho que dois, que tá batidão. É? Uhum. Eu fui virando eles, mas tem que ver qual que tá mais batido. Olha quanto catazuque. Não, catazuque não. Quanto... Como... Como... O taná do pai tá catiá... O taná do pai tá cutiá cutiá. Não tá? O taná do pai? É. Tá. Batidão, a Gaia já tá de olho? O titico ficou chorando quando eu fui andar de bicicleta? Hum? É, ficou. Tá gostoso esse mamão, Bá-chan. É bom pra cagar. Ai, Gaia, bonitinha demais, eu não aguento, viu? Pensar que a Gaia tem 30 quilos, né? Nem parece. Gaia? É. Tem 30 quilos? Tem. Pesou? Quando eu levei o doguinho pra castrar, eu pesei todo mundo. Ah, é? A Gaia tia tava com uns 28, assim. Mas é como se fosse uma criança mesmo. Tão uma assistindo um que chama The Good Bad Modern. Acho que é a Boa Mamãe, alguma coisa assim, no Netflix. Olha o que a gente ganhou, gente. Da caricar e pipocas artesanais. Ah, ué? Batia não queria experimentar o de chocolate? Hum. Chocolate? Esse aqui, ó, é de coco. Hum, coco também? É, Rafaela. Pode abrir esse, então. Não consigo abrir. Deixa eu ver. Vamos ver se é caricari. Caricari. Colocar no rotoquetá. Ah, agora que já mordeu. Oixi. Oixi? Hum. Qual que você deu pro rotoquetá? Aqui. De chocolate? Hum. Será? É, ó. Não. Bate andeus de leite ninho pro rotoquetá. Hum. Oixi, hein? Ó, gente. Oixi mesmo. Hum. Ela mandou. Caricari. Hum. Isso também caricari. Isso também. O quê? Caricari. Não, mas é a marca. O nome das pipocas dela chama caricari. Ah. Olha, sabe? Eu tirei esse. Esse aqui, mãe. É assim, ó, que abre, Bá. Esse aqui é de ovo maltine. Deixa eu ver. Gostinho, ó. Mas eu gostei mais. Gostou mais do de coco? Hum. Eu gostei mais acho que de chocolate. Eu acho que esse aqui é muito gostoso também. E o de choquito também deve ser muito bom. Esse aqui é diferente. Esse aí é de ovo maltine. Esse é de choquito. Uhum. Choquito. Choquito eu acho que deve... Ah, esse aqui tem um pouquinho de floquinho de arroz, sabe? Eu acho. É? Esse é muito doce. Ah, é? Então come o outro. Come esse aqui. Você levou para o pai? Aham. Você gostou da minha gambiarra? Gambiarra o quê? Esse aqui? Não tem... Não tá sem durex. Mas você pegou de onde? Peguei a vela ali, daquele copo. Ué, eu tinha colocado. Não colocou não, olha lá. Não tá, ó. Não tá, né? Você tinha colocado durex? Você que colocou? Eu não. Ué? Ué, vou colocar esse durex pra quê? Mas quem? Quem te colocou? Ué, eu não colocou. Acho que veio assim mesmo. Será? E não tem durex? Não tem. Ué? Até quebrou embaixo aí. Você não viu? Viu. Então, não tá colado com nada, Bátia. Na verdade, eu passei fogo aí e colei com fogo. Será que ele vai ficar? Ficou assistindo o YouTube, é? Hum. Amanhã não precisa acordar cedo, né? Amanhã é sexta. Sextou. Fala, Bá. O quê? Sextou. Sextou? Uhum. O pessoal, quando chega sexta-feira e, tipo assim, já pode descansar, o pessoal fala sextou. É? Uhum. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver. Você vai fazer o quê com o palmito? Temporar? Diz que o lugar duro temporar, né? Ah, é? Ah, é? Sim. Não tem que cozinhar? Acho que tá dormindo. Eu falei pra você. Acho que é melhor descansar. Agora já ligou pra fazer o quê? Espera até... Não, não, mãe, não. Tá louco? Vou desligar. Cura. Cura. Manda um áudio, então. Ah? Manda um áudio. O que é isso? Áudio é mensagem de voz, né? Não, não. A mãe é o quê? Ah, tá bom. Mas ela tá online. Tá online, ó. O que é isso? Online é quando a pessoa tá vendo o celular. É? Aham. Olha onde que tá isso. Tá escrito embaixo do nome, tá vendo? Bem pequenininho. Tá escrito online. Ah, é? É quando a pessoa tá com o celular aberto. Olha o coração, ó. Olha o cachorro bonitinho. Nossa, que cachorro bonito. De raça, né? Esse aqui, sim. Mas esse daqui, acho que achou na rua, né? Ela falou. Acho que não. Ela falou. É? É. Você quer um desse? Não, não. Aham. Será? Acho que não. São 8h49 ainda. O relógio? Oi. Oi. Eu já lembro? Não, não, não. Meu amigo disse com a gente conversa falando que ele diz por quê. Mas, então, eu sei que ele diz que ele diz que o meu amigo, é meu filho. Eu falava de ver por quê. Ah, sim? Mas, você está com a moita? Você está com você, aqui. Non, não. Pode falar. Não, não, disse que é pra você ligar. Eu ligar? Não. Ah, Bacchan viu. Bacchan viu? Bacchan viu, mostrei pra ela. Ah, tá. Não é, Bá? Não mostrei? Estrogonofe. É, é pra comer com arroz, estrogonofe, batata palha ou batata frita. Oi. Oi, Shio? Ah, é? Fala que a gente comeu todas as massas que ela trouxe. Ah. Sim! Você que vinha de casa, todos os bebiam de comida. Estou gostando. Eu acho que não sei se você vai ficar com certeza. Quando eu vou ficar com certeza, mas agora eu vou ficar com certeza. Não, não, eu não sei se você vai ficar com certeza. Se você vai ficar com certeza. Agora eu vou ficar com certeza. Porque eu vou ficar com certeza. Obrigado.